Em 2013, eu quase morri e minha vida nunca mais foi a mesma. Era um domingo à noite, eu tava assistindo um daqueles programas dominicais, me divertia muito, tava deitado, tava na minha cama, me preparando pra mais uma semana. Quando, de repente, uma placa de concreto caía na minha cabeça. É, parece até uma história surreal, mas não aconteceu. Quando aquela placa caiu na minha cabeça, o meu mundo apagou. Eu via tudo escuro, era um breu. E, por alguns instantes, eu não me percebi. Eu tava em êxtase, sem enxergar nada. A única coisa que me veio à minha mente, naquele momento, foi só uma palavra. Mais do que isso, uma força, a maior delas, pra mim. Deus. Depois que eu clamei por Deus, em pensamento, porque nem voz eu tinha. Eu recebi uma força tão grande. Uma força que eu jamais imaginei que algum dia na vida eu teria. Eu morava só, tava de aluguel. Enquanto eu tava batalhando aqui, meus pais estavam batalhando em Campina Grande. Eles nem faziam ideia que isso estava acontecendo. Mas, voltando a falar do momento, quando eu clamei por Deus, eu recebi a força que eu precisava. A força pra eu retirar com meu braço essa camada de concreto e de me reerguer. Quando eu fiquei em pé, tava até de cueca, gente. Morando só. Que eu abaixo minha cabeça e toco. Eu vejo uma poça de sangue cair no chão. E vejo meu guarda-roupa, que era branco. Cheio de gotículas, assim, de sangue. É como se é... E aí, eu consegui sair do apartamento, que era um pouco distante de onde as outras pessoas, os meus vizinhos moravam. Eram em blocos. E aí, eu fui pedir ajuda numa vizinha. Quando... E isso, ainda sangrando. Quando eu cheguei na vizinha, eu disse, pelo amor de Deus. E eu me acuda. Elas muito solícitas. Chamaram o SAMU. Demorava a chegar, era uma aflição tão grande. E a partir dali, eu precisei perceber a importância e a necessidade de ter paciência. Muitas vezes a gente não compreende. Porque as coisas não acontecem como a gente quer e quando a gente quer. Mas tudo tem um propósito. Depois de algum tempo, o SAMU, que é o Serviço Móvel de Atendimento, chegou pra me acudir. Uma moça muito solícita, fez os primeiros socorros e me colocou na ambulância. E no caminho do hospital, ela me fez uma pergunta. Ô Fábio, você acredita em milagres? Ela disse, eu parei, refleti e disse, acredito. Ela disse, que bom. Porque você é um milagre. Se você não tivesse despertado, você morreria. Morreria. Hemorragia. A nossa região aqui da cabeça, ela é repleta de vasinhos. Terminações nervosas, vasos. Então, a perda de sangue foi muito grande. Mas que bom. Que bom. Que foi no tempo certo. E na hora certa. Eu fui pro hospital. Tava só. Chegando lá no hospital. Já depois do atendimento, eu havia mandado uma mensagem pra minha amiga Fátima Serqueira. Uma baiana retada junto com o Cacau e a esposa dela, que eram de Salvador e moram aqui em João Pessoa. Fátima chega. Pra ficar comigo. Cuidou de mim. Como uma mãe. E eu pensando. Como eu vou dizer aos meus pais. Isso era noite. Domingo à noite, lembra? Eu esperei o dia amanhecer. E quando eu cheguei no apartamento da minha vizinha, porque eu tive muito medo de voltar pra aquele apartamento que eu tava. Eu liguei lá pra casa. Amanhã veio desesperada junto com o pai. Meu irmão ficou cuidando das coisas em Campina. A coisa mais especial desse mundo que eu posso dizer pra você. É que bom que eu pude encontrar. Reencontrar as pessoas que eu tanto amo nessa vida. Pra entender o quanto nós somos especiais. Às vezes a gente não se valoriza. Não é? E mais do que isso, a gente não entende o que Deus tem aqui pra nós. Reservado. Às vezes a gente pensa tanta coisa grande. Ah, eu quero viajar pra tal lugar. Eu quero ter tanto dinheiro. Eu quero possuir tantos bens. Às vezes isso não vale nada. E numa hora como essas, como essas especificamente, a gente percebe que o que mais importa somos nós. Por enquanto. No aqui e no agora. Só que eu me lembro diariamente de uma promessa que eu fiz pra Deus. Desde 2013. Quando eu estava sendo atendido, eu disse, Deus, se for pra eu ficar aqui, me permita fazer todos os dias, ao menos uma pessoa, sorrir. E de lá pra cá, eu não falhei um dia sequer. Quem me acompanha é testemunha disso. Ah, Fábio é meio bobo. Fábio é meio inocente. Fábio é meio louco. Já fui taxado de várias coisas. Mas no fundo, eu quis trazer essa história que estava guardada pra muita gente até então. Pra que você saiba o seguinte. De bobo. Eu não tenho nada. Mas eu faço o que for preciso. Pra te fazer sorrir. E é por isso que eu agradeço todos os dias. Todo santo dia. Assim que eu abro o olho. Por estar ao lado das pessoas que eu amo. Por conviver com pessoas que mudam o meu dia também. E que me fazem rir também. E mais do que é isso. Por estar em sala de aula. Porque eu, enquanto professor. Também faço o meu show acontecer. E com muito conhecimento e aprendizado. Porque eu aprendo também muito com os meus alunos. Os meus pupilos. E também por estar na TV. Olha que coisa incrível. Meu Deus. Imagina se eu consigo fazer uma pessoa sorrir ao meu lado aqui em casa. Eu já fico feliz e realizado. Imagina numa sala de aula. Imagina numa internet. Imagina numa TV. Pra centenas de telespectadores espalhados por todo o Brasil e pelo mundo via internet. Eu peço desculpas pela minha emoção. Aliás, eu não peço não. Sabe por quê? Aqui você está vendo um Fábio desconstruído. Um Fábio realizado. E um Fábio que quer te ver feliz e cheio de esperança. Assim como eu sou. E eu quero que você entenda. E eu quero que você veja por meio desse meu desabafo. Do meu exemplo. E mais do que isso. Do meu testemunho. Eu quero que você. Saiba de uma coisa. Por mais que o mundo. Caia sobre a sua cabeça. Você nunca estará só. E a sua missão aqui na terra. Há de se cumprir. Porque existe um Deus. Quem crê receba. Que é fiel pra cumprir a boa obra. Por isso. Não desista. Pare de murmurar. Pare de se cobrar. Pare de cobrar os outros. E deixe Deus agir na sua vida. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Faça o outro sorrir. Com você. A cada dia. E assim você vai ver. Um milagre. Acontecer. Sabendo sempre. Que esse milagre. É você.